Estamos aqui no estúdio da Rádio Comunitária Mairia FM Eu sou o Diego Silva, apresentador do programa Show da Manhã Foi no programa Show da Manhã que a gente realizou a promoção No oferecimento da banda Sutiã Rendado Os ouvintes ligavam e participavam E cantavam a música Eu Não Vou Me Prender Sucesso da banda Sutiã Rendado Aqueles que acertavam a letra da canção A gente anotava os dados pessoais Guardavam todos esses dados E na segunda-feira a gente realizou o sorteio Com o nome de todos os ouvintes que acertaram a música Eu Não Vou Me Prender da banda Sutiã Rendado E a grande vencedora, a sorteada foi a Rose do Riacho dos Tanques Que está aqui ao meu lado Bom dia para você, Rose Bom dia Tudo bem com você? Tudo Você é moradora da região do Riacho dos Tanques, não é isso? É Aqui de Mairia O Rose, você é ouvinte da Mairia FM de Todos os Dias? Sim E você gosta muito da banda Sutiã Rendado, não é isso? É Você conhece muito as músicas da banda Sutiã Rendado Inclusive, você cantou certinho a música Eu Não Vou Me Prender Você que ouve essa música todos os dias aqui na Mairia FM, né? É Então você, para mostrar que valeu a pena ter ganhado o Vale Compras no valor de R$100, você vai cantar um pedacinho da música, um pouquinho do refrão Mas eu quero saber de você, o que é que você achou? O que é que você achou? Gostou de ter ganho o Vale Compras no valor de R$100? Sim E está aí na expectativa para ir lá comprar o que você quiser na loja Cheiro Perfumes e Mais? Sim Então você agradece a banda Sutiã Rendado, não é isso? É Muito bem, vamos aqui ouvir a Rose, uma das fãs da banda Sutiã Rendado, cantando